A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vinha gente de Coimbra, vinha gente do Porto, etc, e o regime teve medo. Era uma pessoa que tinha sido criada num ambiente familiar de, enfim, de desafetação ao regime, como se dizia na altura. Eu não estava com a esquerda, de facto não estava, mas também não estava com a direita. É que a luta era um prazer. Alguns de nós estavam presos ou tinham sido expulsos. E portanto esses gorilas fizeram coisas absolutamente inacreditáveis. Os poderosos é que tinham sempre que estudar para o exame, no dia seguinte, quem não tinha medo ia para a rua, não é? Acho que foram anos extraordinários, que eu, se pudesse, teria repetido. A Universidade de Lisboa A Universidade de Lisboa é uma criação da Primeira República. Fundada para romper com o conservadorismo da Universidade de Coimbra, ela vai integrar várias escolas, entre elas a Faculdade de Direito, em 1913. Porque a Faculdade de Direito, dentro das escolas do ensino superior, é o creme de la creme, quer dizer, é a escola onde, por excelência, se forma a elite política do Estado, a elite política da governação. Se for analisar até à Segunda Guerra Mundial, de onde vêm os homens do governo? De onde vêm os homens dos lugares mais altos da Administração Central do Estado? De onde vêm os deputados? De onde vêm os governadores civis? Em 70%, 80% dos casos, são juristas, vêm da Faculdade de Direito. Apesar da criação republicana, e apesar de se criarem em Lisboa para contrabalançar a tradição monárquica ou católica ou conservadora da Faculdade de Coimbra, a Faculdade de Direito, é de onde sai o Armindo Monteiro, é de onde sai o Marcel Caetano, é de onde sai grande parte da própria elite política do Estado Novo. De onde saem boa parte dos jovens licenciados no fim da guerra, que o Marcel Caetano vai buscar quer à mocidade portuguesa, mas sempre à Faculdade de Direito, Silva Cunha, Baltasar Rebelo de Sousa, João Dias Rosas, quer dizer, são fulanos que vêm da Faculdade de Direito, com alguma, uns sim, outros não, passagem pela mocidade portuguesa, mas é também daí que vem vir a elite do que se vai chamar o Marcelismo, ou seja, os companhão de Ruto, os companheiros do Marcel Caetano, na sua vida política, quando ele queria, dentro do regime, uma espécie de partido informal dentro do regime. A Faculdade tinha um fortíssimo contingente de gente ligada ao regime, como alunos. Os meus colegas, muitos dos meus colegas, tinham nomes sonantes, eram filhos de ministros, de chefes do Estado-Maior, de militares ilustres, de embaixadores, de grandes figuras, de altos funcionários do Estado. Quem frequenta a universidade são uma percentagem infima dos jovens em idade de poder frequentá-lo. A esmagadora maioria da população considera que isso é uma longínqua miragem a que nunca terá acesso. Os estudantes universitários, mesmo socialmente, são encarados como os doutores, como os futuros dirigentes do país, e gozam de consideração social, os próprios estudantes. Consideração social que se reflete até à explosão dos anos 70, mesmo nos períodos de repressão mais dura, sempre se reflete num tratamento cuidadoso, que dentro dos limites que se podem considerar cuidadosos, o regime tem. Ou seja, o regime manifestamente não trata a greve dos trabalhadores dos Correios, ou dos trabalhadores da Carris, ou dos operários da Soria Fama, da mesma maneira como trata a greve académica. A Faculdade de Lisboa era uma faculdade ultra-politizada, para o bem e para o mal. Politizada pelo anterior regime, porque era de facto a faculdade do regime. ainda hoje há pessoas que não gostam que se lembre disso, mas era a faculdade do regime, com a faculdade de Coimbra e a de Lisboa. A 12 de dezembro de 1956, é discutido o decreto 40.900. As associações académicas ficam sob o controle do Estado. Este foi o rastelho para a revolta dos estudantes universitários em Portugal. O ciclo de intervenção crescentemente politizada das associações, das associações, na vida académica, eu diria que começará com a luta contra o decreto 40.900. que era um decreto que tendia a sujeitar a vida, a autonomia e a relativa liberdade da ação das associações académicas a um estrito controle governamental. O decreto 40.900, de repente, aparece escarrapachado no Diário da... Na altura chamava-se Diário do Governo. Mas enfim, era o Diário da República. Aparece escarrapachado e toda a gente disse é preciso fazer qualquer coisa. E então fez-se um abaixo-assinado que circulou por todas as faculdades, por todas as associações académicas, protestando contra o decreto 40.900, dizendo que era um absurdo, pedindo a sua revogação, etc. Bom, isso coincidiu com o nosso primeiro ano. Portanto, foi o primeiro batismo sobre uma realidade que se conhecia mal, porque tínhamos todos 18 anos, mas havia, com o decreto 40.900 e com a oposição estudantil, nomeadamente Coimbra e Lisboa, que confluíram depois em frente à Assembleia, hoje à Assembleia da República, na altura à Assembleia Nacional, que levou à suspensão desse decreto por iniciativa de um dos deputados do regime, que foi hábil. Um dos elementos liberais era o professor Daniel Barbosa, que foi ministro da Economia, e que foi um homem que, a certa altura, depois daquelas coisas do Salazar, dos slogans, produzir e poupar, etc., ele disse, não, é preciso desenvolver a economia e tal, é preciso... Então chamava-lhe a alcunha dele, popular, toda a gente se conhecia, o Daniel das Ferturas. Quando eu era presidente da Associação Académica, o Jorge Sampaio andava no primeiro ano. O Cardona Ferreira, que foi presidente do Supremo Tribunal de Justiça, andava no primeiro ano. E, portanto, quando eu fui eleito e homologado, aí, eles apareceram-me lá os dois e disseram, ah pá, a gente vinha cá e tal, nós somos alunos do primeiro ano e tal, nós somos... mas não podemos votar, porque também era outra coisa, os alunos do primeiro ano não podiam votar. Eram, digamos, os tipos que estavam atrás a ver o nosso exemplo e que vinham a oferecer-se, que estavam todos os tipos de 62, eram colaboradores de associações académicas, dirigiam secções culturais, desportivas, etc. E os dirigentes dessa altura, nas várias faculdades de Lisboa, foram muito marcantes pela novidade da oposição, pela manifestação que conseguiram organizar. Porque em 57, quando foi do decreto-lei 40.900, houve uma concentração de cerca de 2 mil estudantes à porta da Assembleia da República. E estudantes de onde? Lisboa, Porto e Coimbra. E digamos que foi, talvez pela primeira vez, durante o regime da ditadura, que as três universidades e os estudantes das três universidades se uniram. Isso foi de tal ordem que o próprio governo recuou na aprovação do decreto-lei. E julgo que é daí, julgo que é aí que o Salazar tem uma afirmação que é assentomática. ele diz qualquer coisa como isto. Não, metermos com associações estudantes de que eles são tão ansiosos. Não sei se será boa a ideia. A frase não foi esta, mas a ideia fundamentalmente foi esta. Ele tinha razão. Ele tinha com a sua perspicácia política, porque a tinha, é evidente. Ele tinha alguma razão. Foi isso que o regime temeu, não é? O regime era absolutamente contra, não conseguia ser contra as associações no sentido de as eliminar. É claro que punha controles a quem era eleito e aceitava ou não. O 40.900 ficou suspenso e era preciso fazer contrapropostas sobre isso, mas nunca foram as associações eliminadas, exceto aquilo que às tantas nós pensámos com Coimbra e com os representantes do Porto, estabelecer que era uma federação nacional. Quer dizer, aí é que se percebeu claramente que não ia ser autorizado, não ia ser possível e começou até a haver uma discreta perseguição àqueles que estiveram envolvidos nisso. O decreto 40.900 é como a morte do Dom Carlos para a Proclamação da República. Foi um evento. Claro que este não foi sangrento. Foi um evento que pôs as pessoas alerta, que chamou a atenção das pessoas e na próxima que veio, veio com mais força e com mais gole. O ano letivo de 1960-61 foi marcado pelas eleições para a Associação Académica de Direito de Lisboa, onde pela primeira vez assistiu-se a um confronto entre a direita e a esquerda. As manifestações que alguns estudantes organizam já em 1960 já deixam adivinhar que alguma coisa se vai passar a seguir ao 40.900. Há vários sintomas que a boia vai reventar. As manifestações hostis na inauguração da cidade universitária, no ano em que o Dr. Carlos Candal ganha as eleições, a lista dele ganha as eleições para a Associação Académica de Coimbra, logo a seguir Jorge Champaio ganha as eleições no troféu da direita, que é a Faculdade de Direito de Lisboa, a lista do Jorge Champaio ganha as eleições também. Pela força das coisas, a eleição de 1960-61, comigo, digamos, à frente de uma lista para a direcção e o Pedro Cabrito à frente de outra, houve uma certa oposição. É claro que nós hoje poderemos... era mais uma coisa implícita, porque a gente não podia... estritamente as associações estavam vedadas, estatutariamente, de tomar qualquer posição política ou religiosa, não é? Esse era um princípio. Mas atrás disso, obviamente, que a gente percebia que a esquerda estava de um lado e aqueles que se reclamavam da direita estavam no outro. Nesse ano letivo, foi o primeiro sinal de que alguma coisa poderia suceder, foi quando se deu a inauguração do edifício da Reitoria no início de dezembro de 1961. E quando o Almirante Américo Tomás chega para proceder à inauguração, a ala de alunos que estava à porta da faculdade voltou-lhe as costas e houve mesmo vaias e assumiu-os. Um bando de pides que ali estavam, vêm aquela gente toda e começam a pedir os bilhetes de identidade. Enfim, a malta desapareceu, não havia policia à vista, havia só hospitos que começam a pedir os bilhetes de identidade. Alguns dão, dois ou três dão. Portanto, isso foi o primeiro incidente repressivo sobre estudantes desconhecidos. Digamos, o movimento estudantil afrontava o regime, mas sob a capa de coisas que não eram um afrontamento direto ao regime. A capa fundamental era a autonomia universitária. Sempre foi, desde o 40.900. Sempre foi. É claro que há uma contínua radicalização até 69, 70. E depois, mais tarde, ainda maior radicalização, com antes do 25 de abril, a partir de 70, não é? Para muitos estudantes, a consciência política surgiu com a vida académica. A clivagem entre esquerda e direita era evidente, apesar da aparente imparcialidade nas saulas de aula. Deve muito à imparcialidade e à objetividade de alguns professores que tinham sido todos ministros do Salazar. Marcelo Caetano, que nos ensinou ciência política e direito constitucional do primeiro ano, apontando como os três grandes modelos a Inglaterra, os Estados Unidos e a França, todas as democracias. Bom, e depois do segundo ano, o professor Costa Leite Lombrales, que, em economia política, nos explicou a teoria marxista. Com a maior objetividade, só fazia uma crítica na última página. De maneira que ficámos a dever muito a esse sentido de responsabilidade e de imparcialidade académica de vários dos nossos professores. Quer dizer, não é uma visão correta dizer que a faculdade era toda contra o regime, bem pelo contrário. Sobretudo a faculdade de Direito, que era tradicionalmente uma faculdade muito conservadora. Eu era, não era propriamente uma pessoa de esquerda, era uma pessoa que tinha sido criada num ambiente familiar de, enfim, de desafetação ao regime, como se dizia na altura, nas fichas da PIDE, consta, desafeto ao regime, que era como, mas havia pessoas que eram mais que desafetas ao regime, eram ativistas, digamos, sobretudo do PCP, que era a grande força que existia de esquerda nessa altura. O Partido Comunista era a única força organizada. Depois havia aqueles a que nós chamávamos, não nós os comunistas, mas a que os estudantes chamavam os sociais-democratas, que eram os da área socialista. E, além destes, havia grupos que, podendo pertencer a um destes dois partidos, eram grupos que tinham outras designações, por exemplo, os católicos progressistas, os monárquicos independentes, etc., não é? Mas que eram forças inorgânicas, e por isso é que eu digo, os monárquicos independentes, sim, estavam organizados, mas os católicos progressistas, portanto, podiam ser comunistas como ser socialistas. E, para além disso, e de uma grande unidade que se constituiu entre comunistas e sociais-democratas, como se dizia na altura, havia os tais fascistas, um grupo pequeno, não é? Que só fazia maldades, malfeitorias, mas que, pode dizer-se que nem chegava a incomodar, porque eram muito poucos. O ano de 62 foi marcado pelos movimentos estudantis no país, responsável pela formação e iniciação política de muitos dos estudantes portugueses. Tudo está concebido por uma grande reunião onde vai ter lugar a fundação da União Nacional dos Estudantes Portugueses e a eleição do Secretariado Nacional dos Estudantes Portugueses. A proibição do Dia dos Estudantes tem muito a ver com isto. Ou seja, não é só impedir o Dia dos Estudantes, é tentar cortar rente aquilo que era um movimento que se organizava, um movimento académico, sindical, baseado nas associações de estudantes e que se preparava para se organizar com uma direção à escala nacional pela primeira vez. Começa a haver movimentações, a esquerda está mais empenhada do que a direita, embora a direita, eu e muitos amigos meus tenhamos também participado, o governo assusta-se e nas vésperas proíbe o Dia dos Estudantes. Bom, aí foi decretada a greve-geral às aulas e eu alinhei com a greve. O Dr. Jorge Champaio é eleito secretário-geral da RIA no ano da crise académica. 61% já estava formado. Mas a verdade é que os meus amigos e colegas elegeram que está em geral da RIA a tal suposta federação. E, portanto, onde eu sucedi, se não me engano, ao José Bernardino, que era um representante, depois que se percebeu, que era uma pessoa ligada ao Partido Comunista. E eu tive, digamos, essa responsabilidade que foi, que coincidiu com, digamos, uma sucessão de erros lamentáveis por parte do governo, que permitiu que a crise desencadeasse com uma base de sustentação muito maior do que a simples divisão esquerda e direita. Portanto, quem lhe disser que isso começou assim estará, a meu ver, a dizer uma coisa errada. A consequência foi que o Ministério da Educação demitiu, em uma das suas funções, todos os titulares de órgãos da Associação Académica de Direito, de Letras, mas creio que de medicina, não sei se tem mais alguma faculdade. O 62 é um ano chave, é um ano chave. É um ano em que o regime perde, para sempre, a parte mais ativa, mais consciente, mais determinada do movimento estudantil. Ou seja, o regime perde a parte estudantil da universidade e, portanto, perde o futuro. Estes ministros eram ministros que nunca, que estavam habituados a não ter conflitos. A uma ditadura, a PIDE e a GNR tratavam da conflitualidade e, portanto, eles governavam como queriam. Estavam ali numa redoma. E, de repente, rebentem a crise académica em cheio. Polícia de choque a invadir a cidade universitária. O reitor defende os estudantes em nome da ideia da autonomia corporativa. Convida os estudantes, já no fim da tarde do dia 24 de março, para irem jantar ao Castanheira de Moura, chamavas assim o restaurante, que era no Lumiar, nunca mais me esqueço, eu estava lá. E dirigimos-nos todo em manifestação para o Castanheira de Moura. E ali, a meio do Campo Grande, a polícia de choque, que tinha sido fundada no ano anterior, polícia sinistra, de capacete de ferro, G3 na mão, G3 não, que ainda não existia, a Schmouser na mão, cai-nos em cima com uma violência brutal. Nós, dia 24 de março, chegámos à universidade e deparámos-nos com a universidade invadida pela polícia, polícia simplesmente. Armados de pistola metralhadora, armados de mausas, capacetes, aquilo que na altura se chamava a polícia de choque, que hoje é a polícia de intervenção, não é? A verdade é que as celebrações do Dia do Estudante, que vistas hoje, era uma coisa absolutamente extraordinária, que era um sarau e uma coisa qualquer. Vinha gente de Coimbra, vinha gente do Porto, etc. E o regime teve medo disso. Teve medo disso, o comboio de Coimbra foi parado não sei aonde, as pessoas do Porto chegaram já nem sei como e nós, no dia 24, ou na véspera, foi proibida as manifestações, mas as pessoas confluíram junto do Estado Universitário. O reitor era o professor Marcelo Caetano, que ficou muito incomodado com isso, e depois suscitou a possibilidade de se fazer um jantar que ele oferecia, a reitoria oferecia, num daqueles restaurantes que era o Castanheira, alguns num campo grande. e houve uma carga policial muito grande naquilo que hoje que é a Alameda da Universidade. Se a polícia não tivesse intervindo, se não tivessem aparecido, se a cantina velha, como hoje se chama na altura, não era velha, se a cantina velha não tenha aparecido fechada, com papéis colados nas portas, a dizer que o dia do estudante estava proibido, se o dia do estudante se tivesse podido realizar, provavelmente havia meia dúzia de gatos que assistiam àquelas comemorações e nunca mais falava disso. Portanto, foi o Ministério da Educação que ao intervir daquela maneira, para tornar efetiva a proibição do dia do estudante, que deu origem à crise académica de 62, durante a qual nós fomos tomando consciência do que era o fascismo. O Sozar riúne no Conselho de Ministros e no Conselho de Ministros volta-se para o Ministro da Educação e interpela-o diretamente, coisa que ele fazia raramente. O Ministro da Educação fica da cor da parede, que suponho eu que era branco, e diz, mas V. Ex. autorizou ou não autorizou o dia do estudante? É claro que o homem sabia, farto de saber que ele tinha autorizado, estava ele, não é? E ele cobardou-se novamente e disse, não, não autorizei, mentiu. E o Sozar respondeu, fez V. Exª muito bem, porque senão, daqui a 10 anos, quem estava aqui sentado nestas cadeiras eram eles. Ainda não se perdoeis, não é? Estávamos em 62, daí a 12 anos, apesar disso eles estavam lá sentados e apesar do dia do estudante ter sido proibido. A pergunta que se coloca é esta, onde é que a reitoria tinha dinheiro para pagar um jantar a mais de mil estudantes e cabiam no restaurante? Os estudantes foram ingênuos e foram na conversa. Tratou-se, por parte de Marcelo Caetano, pura e simplesmente, de fazer desmobilizar aquele plenário. Eu acho que o Marcelo não estava, quer dizer, não agiu de maneira nenhuma, com liado com as forças do regime. Ele ali estava genuinamente indisposto com o governo. Ele não ia mandar as pessoas para apanhar uma carga. Quis dissolver calmamente aquilo no estado universitário e fez aquela proposta e as pessoas foram calmamente por aí fora para o restaurante. Portanto, eu aí acredito que sim e tanto que acredito que sim, depois tive vários contactos com ele até ele se demitir e mais do que isso, cheguei a ir à casa dele para ver se o sobrinho dele estava lá refugiado. Houve uma altura em que nós passámos à clandestinidade. A clandestinidade, entre aspas, não é? Eu lembro-me de ter ido dormir numa pensão na Branco Campo dando um nome falso, não é? Quando hoje passo na Branco Campo, na rua Branco Campo, eu lembro-me sempre dessa extraordinária possibilidade de entrar numa pensão e dizer que me chamava João Silva ou uma coisa de qualquer. Eu acho que há um momento que leva à demissão do professor Marcelo Quintana em que ele acha que é desconsiderado pelo governo, sobretudo da segunda vez em que é proibido outra vez o dia do estando e aí ele, de facto, limita. Depois de meses de negociações com o governo e sem respostas, a 9 de maio, os estudantes decretam a greve de fome. Mais de 80 alunos fecharam-se na cantina universitária e foi decretado, de novo, o luto académico. Eu fui com a greve da fome na cantina. Foi um dos estudantes, as associações de estudantes decidiram colocar alguns dos seus dirigentes na greve da fome, para dar o exemplo. Nos, dentre os cinco dirigentes, nós sorteámos quem é que devia ir para a greve da fome. Ficou o Zé Felizmino e eu e depois estivemos lá há três dias. À saída fomos interrogados e, ingenuamente, eu declarei que sim, que tinha participado na greve da fome. E, portanto, a partir daí tive um processo de expulsão para Coimbra. Foi uma atitude que, hoje, vista à distância, me parece um bocado desesperada, no contexto da crise académica de 62. Mas a verdade é que entraram em greve da fome e que tiveram o apoio de todos os estudantes. E, enquanto eles estiveram em greve da fome na cantina, centenas de estudantes rodeavam o edifício para os proteger. Mesmo na segunda crise, já muito mais politizada, em 65, quando praticamente todo o setor estudantil do Partido Comunista é preso, porque é entregue à polícia, por um funcionário do Partido Comunista que se passa para a polícia, e que tinha o pomposo nome do Novas Pereira, que é facto, é que no dia 21 de janeiro de 65, a polícia faz uma operação combinada, em Lisboa, e prende praticamente todos os núcleos dirigentes das células do Partido Comunista em todas as escolas de Lisboa. Prende, na realidade, 40 e tal estudantes. Isso provoca uma enorme comoção. Preciso dizer que, exatamente no fim do ano de 64, já tinha havido grande agitação, quando o José Luís Saldanha Sanches, que já morreu, é baleado a tiro pela polícia quando em Lisboa distribuíam uns panfletos. A organização do Partido Comunista Português na universidade sofre um grande revés com a prisão de 30 e tal estudantes, que desses 30 e tal, em grande maioria, eram também dirigentes associativos. Era um bom caso, e o caso de muitos outros, de medicina, de económicas, do técnico, etc. Evidentemente que depois, ao longo do ano, houve diversos eventos políticos, nomeadamente relacionados com o Partido Comunista, porque havia uma repressão forte do Partido Comunista, enfim, é uma história relativamente complicada e que eu não conheço em detalhe, mas que, enfim, teve a ver com o desmantelamento de determinadas redes do Partido Comunista pela PIDE, e que desorganizou, julgueu que desorganizou, na altura, um pouco o Partido Comunista. E quando se dá a explosão, em 69, a explosão é brutal. É talvez a mais violenta contestação de todas as escolas de Lisboa em 69. Os estudantes põem barricadas a meio dos corredores, boicotam com piquetes as aulas, não deixam os professores passar para as aulas, fazem greve com a ocupação da escola. Eu lembro-me do Soares Martínez passar em tralas de estudantes ao som daquela música, a pulga salta, a pulga grita, ora vai-te embora ao pulga fascista. Quando se fala desse tempo do fascismo, 90% das histórias que contam é fui preso, fui torturado, foi uma chatice, aconteceu mesmo. E ninguém conta uma coisa absolutamente fundamental, é que a luta era um prazer. Ninguém ia para a luta para ser preso. A luta era um prazer. E era o prazer, precisamente, de conseguir vencer esta gente. Mas também não tinha medo. Claro que tinha medo. Mas decidiu a fazer. Neste período, nos finais dos anos 60, começaram a aparecer influências de novas perspetivas ideológicas que se revelavam muito mais abertamente. Estou a pensar, por exemplo, na perspetiva maoísta, que nessa altura começa a ter bastantes seguidores. E os movimentos de extrema-direita a favor da ditadura eram movimentos que não tinham entrada nas associações académicas. Portanto, havia uma ou outra. Às vezes aparecia um tipo um bocadinho mais à direita, mas de uma forma geral a linha de marcação era ser ou não ser favorável ao regime. E nas associações académicas era tudo contra o regime. Havia muitas correntes contra o regime. Havia muitas correntes, desde correntes comunistas, as mais diversas, desde os PCs mais ortodoxos, pró-soviéticos, até os vários grupos pró-chineses, até grupos trotskistas, também a partir do final dos anos 60, começaram a aparecer em algumas associações. Mas a Faculdade de Direito era também uma peça importante do movimento associativo global. Eu fui apoiado pela Associação de Direito e pela sua direção, ao tempo presidida por Manuel Roque, que já faleceu. Fui eleito para o Secretariado da Reunião Interassociações de Lisboa, que na primeira linha dessas movimentações estudantis conduziu várias lutas e vários movimentos em diferentes momentos. Eu recordo-me em particular do período que se seguiu à chegada de Marcelo Caetano à Associação de Salazar, em que estiveram muitos milhares de estudantes em protesto, nas ruas, a reagir, por exemplo, contra o encerramento da Associação de Estudantes, do técnico, e outras formas de violação da liberdade de associação. E eu depois, no segundo ano de faculdade, fui convidado para uma direção, que era uma direção de unidade, onde estavam os comunistas ligados ao PC, havia uma corrente ligada ao PC, uma corrente ligada aos maoístas, que estavam a ter muita força em direito. O MRPP e aqueles movimentos nasceram praticamente todos na Faculdade de Direito de Lisboa, e estava eu e outros, que éramos, eu era socialista, e, portanto, também estava nessa lógica de unidade. Os dirigentes marcantes do movimento académico, no meu tempo, foram o Alberto Costa, de quem já falámos, o Arnaldo Matos, também, numa outra corrente, o José Luís de Aldeia Sérgio, vítima de um tiro de um PID, e depois esteve preso, etc. E quando ele voltou de seis anos de prisão em Penicha, ele voltou à Faculdade de Direito de Lisboa, onde tinha estado. Voltou mais velho que nós, muito mais maduro, com seis anos de prisão, tinha rompido com o PC, ele tinha sido PC, tinha rompido com o PC, e ele deu uma volta do ponto de vista da dinâmica organizativa e da intervenção política, por exemplo, ao MRPP. Era uma pessoa, era de facto, tinha esse estatuto, era um ícone para o movimento estudantil, e até com uma curiosidade, com uma particularidade, curiosidade e particularidade, porque ele esteve preso durante seis anos, continuamente, ininterruptamente, e durante esses seis anos ele é um rosto do movimento estudantil, apesar de ausente fisicamente. Um homem de quem fui amigo e que também me marcou porque depois foi assassinado, foi o Zé António Rubens Santos. Eu não estava aqui em económicas no dia, na tarde em que ele foi assassinado, mas lembro-me muito bem desses dias, também foram ali uma viragem marcante no movimento estudantil. É 72, talvez 12 de outubro de 72, é o dia do assassinato. O assassinato de Ribeiro Santos uniu os estudantes. O sentimento de revolta faz despertar a consciência política de uma geração. É claro, o movimento cresceu de intensidade e a associação foi proibida. Mais tarde, a faculdade foi ocupada pelos gorilas, mas isso, no fundo, já representava a fraqueza do regime. Mas o regime em que vigorou a faculdade, aí, eu não quero enganar-me nas datas, mas de 70 ou 71 até ao dia 25 de abril de 1974 era um regime absolutamente inacreditável, porque ensinava-se a doir o respeito pelo direito, pelas regras do direito, entre as quais o cérebro artigo 8º da Constituição de 30 e 10, pervia às liberdades fundamentais, que não eram postas em praga, e dentro do próprio edifício, nas barbas dos professores, violava-se esses princípios fundamentais. E, portanto, esses gorilas fizeram coisas absolutamente inacreditáveis e a generalidade dos professores, infelizmente, foram coniventes por omissão e por silêncio com essa situação que seria inaceitável em qualquer outro país do mundo, não é? De repente, com a desilusão das eleições de 69, com a amargura de se constatar que está tudo na mesma, confirmada pelo fiasco da revisão constitucional de 70, quer dizer, a ilusão na primavera marcelista esvaiu-se, a radicalização da oposição é generalizada, começa a luta armada da ARA, das brigadas revolucionárias, etc, os atentados bombistas contra o aparelho militar colonial, toda a vida política se radicaliza, à esquerda, contra o regime, o regime perde a sua inocência e isso tem um reflexo brutal nas universidades, as universidades vão tornar-se, a partir de 70 a 74, vão tornar-se ingovernáveis. E a luta subiu de nível, atingiu o seu auge nessa altura, foi muito diferente do que aconteceu, por exemplo, nos anos 60, que também teve importância e acontecimentos relevantes, mas aqui já eram acontecimentos com massificados, em que havia manifestações de rua. Espancamentos pela polícia de choque, com cargas da polícia de choque a seguir, com apoio da população, os motoristas dos autocarros, por exemplo, abriam-nos as portas para nós entrarmos quando começavam as cargas da polícia de choque, nós entrámos no autocarro e eles arrancavam. Depois de várias décadas de ditadura, a Faculdade de Direito de Lisboa recebeu o 25 de Abril com esperança. Foi tempo de virar a página e de encarar o futuro em liberdade. E a seguir ao 25 de Abril, o que é que se passou? Logo, não me lembro agora se foi no dia 25 ou 26, o movimento ligado ao Partido Comunista tomou conta da Associação Académica. A Associação Académica tinha sido fechada pelo anterior regime. E alguns daqueles elementos que eu mais tarde vinha saber que eram do Partido Comunista, porque na altura não sabia, eu era aluno do primeiro ano e não os conhecia ainda, declararam que a Associação tinha sido aberta e houve uma reunião geral de alunos, RGA, que sob aquela pressão disse, agora nós somos a nova Associação. e houve apenas um grupo muito pequeno que se opôs a isso, dizendo que não era assim, que devia haver eleições para escolher quem devia ficar à frente da Associação. E lembro perfeitamente uma das vozes mais duras e mais radicais da época era a Maria José Morgado. Portanto, foi um ano de loucura em que tudo era decidido em RGA's, em reuniões gerais de estudantes e RGA's e em que se revelaram determinadas militantes ainda aderentes à causa do maoísmo e do MRPP e da Associação de Estudantes por fazer aquilo confundia-se tudo. A seguir, ao 25 de Abril, era estudante na Faculdade Direita do Drão Barroso, por exemplo, que era um brilhante durador e que mobilizava aos estudantes para tudo o que ele quisesse com intervenções inflamadas durante as RGA's na faculdade. E, nessa altura, ele aderiu ao MRPP e foi militante do MRPP, não sei até quando. Eu, na realidade, nunca fui militante do MRPP. O MRP era considerado um movimento, um partido operário, mas eu estava aliado à sua organização juvenil. E, na altura, a verdade é que o MRPP, o Osar Lutar, Osar Vencer na Faculdade de Lisboa, tinha muito apoio de todos aqueles que não eram no Partido Comunista. Porque muita gente que não se revia no Partido Comunista, por exemplo, gente ligada ao Partido Socialista e gente ligada àquilo que viria a ser depois o PS e o PPD, PSD, na realidade, votava com o MRPP. E, como foi o MRPP que ganhou a posição dominante na Faculdade de Direito de Lisboa, durante algum tempo houve uma situação que é, hoje em dia, difícil de imaginar. Eram frequentíssimas as cenas de grande pancadaria. e eu andei muitas dessas cenas, às vezes, com grande risco, devo dizer, vou-me lembrar grandes cenas que houve, nomeadamente entre a UEC, que era a Organização dos Sustentos Comunistas e o MRPP, na cantina da cidade universitária de Lisboa, ou à noite, por vezes em Lisboa, por Lisboa inteira, estou-me a lembrar também uma vez na Rua do Século, era que a política tinha também uma dimensão de combate físico, que hoje, felizmente, está o ano passado, porque temos uma democracia estabilizada, mas que na altura fazia parte do ambiente daquele momento. Nós, hoje, ao fim destes anos, destes anos, podemos até, enfim, rirmos, como é que é possível, o que se fez, o que nós dissemos, o que se dizia, o que se fazia, mas, de facto, houve grandes excessos e um grande radicalismo na altura, sobretudo por parte de um grupo que achava que, mandava na faculdade, não é? Aquele radicalismo não era via para a coisíssima nenhuma, não? E foi aí que me afastei completamente daqueles movimentos que tiveram e, continuo a dizer, um lado generoso. Eu não tenho vergonha nenhuma disso, pelo contrário, tenho muito orgulho daqueles anos. Acho que foram anos extraordinários que eu, se pudesse, teria repetido. Claro, hoje ainda não faria a mesma coisa que fiz então, mas, considerando a data e aquele momento que se viu em Portugal, acho que foi muito bom aquele momento, é uma experiência que eu acho que foi muito útil para a minha geração. Ninguém desejava prolongar aquilo, porque aquilo não nos levava a lado nenhum. Aquele período, aquele primeiro período, era um período que era inesejado, como eu digo, até os próprios estudantes acusavam algum desgaste, porque não queriam ir às reuniões gerares de alunos, mas nunca sabiam o que é que ia acontecer a seguir. Depois tivemos um período de maior estabilidade, em que as pessoas conseguiram começar a falar umas com as outras, a entender-se, a dialogar, a construir projetos com divergências. É evidente que as divergências mantinham-se em termos ideológicos e político-partidários, portanto, assim que havia várias listas. Não foi a primeira vez que nos candidatámos em 79, fomos candidatando ao longo de vários anos e nas anteriores eleições, creio eu, tínhamos perdido por uma diferença muito pequena, uma diferença, assim, de umas dezenas de votos. E depois, esta vitória foi uma vitória, enfim, muito gratificante e muito sentida, não só por ser uma lista de unidade, como pelo facto de termos finalmente conseguido ganhar as eleições. Portanto, e quem estava na anterior direção era o Pedro Santana Lopes. as maiores divergências eram em termos de partidários e não ao nível de discriminação sexual. Não sentia muito nessa altura, vinha sentido talvez mais tarde. Os anos 90 representam uma viragem no movimento associativo. O país entra numa democracia estabilizada. A luta política deixou de fazer sentido para a maioria dos estudantes. Na Faculdade de Direito de Lisboa, a ligação da Associação Académica aos Partidos Políticos rompeu-se em 1988, quando a lista O assumiu-se como independente. Foi na década de 90 que terminou o ensino gratuito e o início da privatização da escola pública, com a aprovação da Lei das Propinas. Em 1999, o ensino superior em Portugal voltou a sofrer uma profunda revolução com a entrada em vigor da Declaração de Bolonha. Além desta medida, veio também o novo regime jurídico das instituições do ensino superior. Decisões que tornaram a Faculdade de Direito de Lisboa quase ingovernável. Na altura em que se implementou o processo de Bolonha em que se mudaram os planos de estudos, a Faculdade entrou num caos total. Os professores não estavam informados, os problemas iam surgindo e iam-se resolvendo. Portanto, não houve uma preparação antecipada ou atempada da reforma e quando caiu foi-se tudo resolvendo assim um pouco passo a passo e claro que isso depois gera contestação, gera problemas, gera conflitos e nós chegamos a um ponto em que a Associação Académica teve que tomar uma posição e eu julgo que essa posição foi fundamental para que os órgãos da Faculdade, portanto, uma posição forte para parte da Associação permitiu aos órgãos diretivos da Faculdade também face a determinados professores impor determinadas medidas, e revisões curriculares e do regulamento da avaliação que não seriam possíveis se os estudantes não se tivessem manifestado. Atualmente, os desafios das Associações Académicas prendem-se com as questões sociais e pedagógicas. O papel da Associação Académica dentro de uma faculdade e no caso da nossa com uma tradição tão marcada e com respeito institucional tão grande mesmo por parte das estruturas da faculdade, é importante notar que a Associação Académica tem uma palavra a dizer em tudo o que acontece na escola. Em virtude também dos tempos, os métodos contestatários, nomeadamente as manifestações, deixaram de ser apanágio do movimento associativo. O Agendia é um trabalho mais diplomático, um trabalho mais político, o que não significa que o trabalho, apesar de não ser tão visível, seja feito e é. Acontece é que por força também desta proliferação das Associações, as Associações per si perderam um pouco a força que tinham, porque se calhar nos anos 60 eram 7 e hoje em dia somos entros ou perto disso. O que de facto veio dificultar um pouco as coisas para nós enquanto Associação Académica de Faculdade na relação com o exterior e com a tutela. Os alunos estavam presentes no Conselho Diretivo e depois estiveram presentes no Conselho Académico Vinculativo e desde o ano passado por força do Regeres o académico já não é vinculativo, tem o diretor a faculdade de se autovincular nos termos gerais de direito. Isto de facto alterou substancialmente o estado de coisas e os estudantes estão cada vez mais afastados deste tipo de órgãos. Algo que eu não considero que seja o caminho, muito pelo contrário. Acho que devíamos estar a caminhar no sentido da maior aproximação aos estudantes, aos órgãos de gestão, porque quem gera as faculdades não são só os professores, não são só os funcionários, são também os estudantes. as preocupações com as saídas profissionais têm afastado os jovens dos movimentos associativos e a luta política deixou de fazer sentido para a maioria dos estudantes. dos movimentos e a luta política para o país e a que fugativo e o bisto Amém.